Olá pessoal, aqui é o Yagmi e hoje trazendo para vocês um vídeo tutorial de como aumentar suas visualizações dos seus vídeos do YouTube e de outras plataformas também. Então vamos lá ao que interessa. Vocês vão estar escolhendo qualquer vídeo, vou estar escolhendo aqui o meu primeiro, certo? Esperar carregar um pouco aqui. Beleza, depois que carregou, vocês vão estar vindo aqui. Isso é pelo computador, tá? Pelo celular dá para fazer também. Mas não é por aqui que vocês vão estar vendo quando você está mexendo pelo celular. Vocês vão ter que clicar no vídeo e compartilhar e depois ir copiar o link. Aqui tem tutoriais de como pegar o link de vídeos do YouTube pelo celular. Bem, eu já peguei aqui pelo computador, copiei. E vou estar vindo nesse site aqui, certo? PINGYOR, YOR, não sei se é assim que pronuncia, URL. Grátis, ok. Vocês vão... Vou estar deixando o link desse site aí na descrição do vídeo. Vocês vão vir desse lado aqui, onde está escrito URL, para vocês colocarem. Vamos colar. Vou tirar aqui a letra S, né? Porque o site só pede HTTP, não HTTPS. Porque senão ele não vai aceitar. Nesse outro lado, ele vai pedir o título. Ou aquele keyword que vocês querem colocar. Eu vou colocar o título inteiro. Não vou colocar a sua palavra-chave, não. Ok. Colar. Colado. Aí vai ter as opções de categoria do que seu vídeo pertence. É, o meu tem a ver com música. Então, vou ver se eu acho a opção de música aqui. Espero que tenha essa opção. Deixa eu ver. É, pelo visto, não tem essa opção. Deixa eu dar uma conferidinha de novo. Ah, tem. Música e vídeo. Se tiver mais opções para ser marcada, vocês marcam. Mas eu acho que a minha vai ser só mesmo. Internet, online, informação e tecnologia. Informação também, né? Porque tem a ver com a banda, né? Que ela foi lançada. Beleza. Acho que vai ser só isso. Aqui vai ter... Como se fosse uma perguntinha para vocês responderem. E aqui vocês vão ter que colocar o que está escrito. No meu caso, é... Fashion. Então vamos estar colocando... Fashion. Victim. Deixa eu ver se está certo. É bem que eu conferi. Vi. Ki. Tin com M. Beleza. Depois que vocês colocaram do jeito que está escrito. Isso depende muito. Vai estar mudando. Vai ser igual ao meu. Aí vocês podem colocar papinhos. Essa opção aqui embaixo. O botãozinho... Azul. Certo? Vai carregar. Vai esperar um pouquinho. Que leva um pouco de tempo. E antes de vocês fecharem. Eu recomendo que vocês esperem esse tempo aqui terminar. É... O que que ele vai estar fazendo esse site? Quando vocês colocarem o link do seu vídeo, título, ou a palavra-chave. Ele vai estar... E depois escolhendo as categorias. Como eu mostrei aqui. E depois resolvendo aquele quebra-cabecinha. Que não é bem. Um quebra-cabeça. É tipo um... Captcha. Não sei se é assim que isso pronuncia. Que ele... Coloca aquelas palavras. E às vezes letra esse número. Pra você colocar igual pra... Porque eles querem garantir que não é um robô, né? Que esteja fazendo aquilo. E ele serve pra quê? Depois que você clicar no botão azul. Que eu tinha mostrado para vocês. E em ping. Ele vai estar... Mostrando para o Google. E para outros... Outros, né? Buscadores de pesquisa. Que seu vídeo está visível. E que é pra estar mostrando para as pessoas. Que ele está lá caso alguém procure algo relacionado com o seu vídeo. E isso vai estar fazendo com que seu vídeo... Aumente muito mais as chances de visualizações. E com isso... O seu... Canal no YouTube vai estar... Vamos desligando mais respeito do YouTube, certo? Isso vai estar ajudando bastante. Serve para blogs. Sites também. Para estar mostrando aí para os buscadores. Que o seu conteúdo está visível. Para as buscas. Certo? Ou aumentar mais as buscas orgânicas. Lembrando... Não serve só para o YouTube. Serve para sites. Blogs. E outras plataformas como o YouTube. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se não são inscritos, se inscrevam. Ative o sininho. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se possível, deixe seu comentário aí também abaixo do vídeo. Que isso vai estar ajudando bastante na divulgação do canal. E eu quero estar trazendo mais tutoriais aí para o canal. Para estar ajudando vocês, certo? Que eu tinha feito umas perguntinhas há um tempo atrás aí no canal. E algumas pessoas pediam também para estar trazendo conteúdos para YouTubers iniciantes. Eu vou estar deixando o link desse site aí na descrição, certo? Do vídeo para estar ajudando vocês também. Ok? Então, tchau. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E deixem o seu feedback. Seu comentário. Seu opinião aí sobre essa dica. Aí nos... Parte dos comentários deste vídeo, certo? Então, tchau pessoal.